São Paulo e Rio de Janeiro anunciaram a suspensão da imunização de gestantes com a vacina AstraZeneca. A recomendação veio da Anvisa após o evento adverso que está sendo investigado pelo Ministério da Saúde. O Brasil anunciou nesta terça-feira restrições sobre a vacina contra o coronavírus da AstraZeneca. Mais de uma dezena de estados, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, decidiram suspender por precaução a aplicação desse imunizante em gestantes e puérperas. A medida segue recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária após um evento adverso que está sendo investigado pelo Ministério da Saúde. A Anvisa recomendou na noite de segunda-feira a suspensão imediata do uso da vacina em gestantes e argumentou que a aplicação neste grupo não está prevista na bula do medicamento. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o Ministério está investigando a morte de uma mulher no Rio de Janeiro que foi vacinada com a droga. Questionadas pela AFP, as autoridades não confirmaram esta informação. O Brasil está imunizando grande parte da população com a vacina Coronavac, produzida em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Em menor quantidade, também é administrada a vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, fabricada localmente pela Fundação Oswaldo Cruz. Recentemente passou a inocular nas capitais com algumas doses importadas da Pfizer-BioNTech.